Acabou de chegar, rapaziada! Eu confesso que eu tava muito ansioso por essa encomenda, encomenda adquirida pelo site AliExpress. Nossos microjigs, gig de 1 grama, rapaziada, 2 gramas acabaram de chegar. Eu vou tá gravando agora um review pra mostrar pra você que tá atrás aí de um microjig pra sua pescaria de ultralight. Esse gig aqui é top, você vai acompanhar o review dele aqui nesse vídeo agora. Então bora aí, rapaziada! E antes da gente iniciar esse vídeo, já tá ligado. Se curtir, se inscreve, fideliza aí, deixa esse likeão pra nós. E bora pro nosso vídeo aí tão aguardado, que eu tava doido pra gravar pra vocês, mostrando mais um conteúdo bom e barato. Então, bora lá, rapaziada! Eu já havia aberto aqui o saquinho pra dar uma olhada neles, né? Mas aqui nós temos gig de 2,5 gramas, gig de 3 gramas e o gig de 1 grama. Rapaziada, eu vou colocá-los aqui em cima da mesa pra facilitar a visualização de vocês, tá? E vamos começar aqui pelo gig de 1 grama. Eu achei muito legal esse giguinho aqui, rapaziada, de 1 grama. Eu que gosto de pescar aí na modalidade ultralight, é difícil encontrar esse tamanho de gig aqui, né? Pra pescar com um micro camarão, por exemplo, esse camarãozinho aqui, ó, da Puristrike. Fica um tamanhozinho legal e bem sensível, sabe? Às vezes você quer pescar e a sensibilidade faz a diferença. Achei ele bem reforçado, já cheguei a forçar até a anilha aqui do anzol, né, ó. Pra ver se abriria com facilidade, ó. O anzol parece ser muito bom e resistente, ó. Tô forçando aqui em nada. Eu já havia realizado uma outra compra no site aí da AliExpress, de outro modelo de gig, que é esse daqui, ó. Só que o que eu não curti, rapaziada, o anzol eu achei ele meio um pouquinho fraquinho, sem resistência. Eu não gostei desse modelo aqui que veio. Esse daqui, ele já é um pouco mais forte. Gostei muito desse modelinho aqui, em relação àquele lá. O que eu vou fazer agora aqui? Vou pegar uma balancinha de precisão, uma balancinha aqui que ela mede grama, pra ver se aquilo que o vendedor anunciou, né, lá no site, está correto. Se os gigs realmente tem o peso ao qual ele colocou lá no anúncio. Vamos começar, então, pelo gig de uma grama. Vamos pegar o giguinho aqui, ó. Tá lá. Aí, rapaziada, gig de uma grama, teve uma margenzinha um pouco alterada, tá? Não foi fiel ao peso, mas a gente até entende por quê. Às vezes tem alguma rebarbinha, tá? Aqui no gig, no próprio gig, que pode dar essa diferença de peso. Lembrando que essa balança aqui, ela é sensível. Uma balança de precisão muito sensível aí pra grama. Gig de 2,5 gramas, rapaziada. No caso do gig de 2,5 gramas, ele acabou dando uma leve alteraçãozinha. Até consideraria que está meio dentro do parâmetro, por quê? Nós temos que levar em consideração que esses gigs, ó. Por exemplo, esses daqui, tem algumas rebarbinhas. Então, essa sobra de material pode ser que dê essa diferença aí, essa miligrama aí que está acusando na balança, tá bom? Vamos agora, então, pro gig de 3 gramas. Ó, o gig já de 3 gramas também não foi fiel. Deu uma leve alteraçãozinha. Também pode ser essa questão aí de alguma rebarbinha, algum fiapinho do próprio chumbo, tá? Que acaba ficando, tá dentro aí da margem intolerável. Então, em relação ao peso, os gigs aí estão dentro aí da margem do peso, até que aceitável. Vamos escar aqui um camarãozinho pra vocês verem como que fica aqui muito bonitinha a montagem, galerinha. Vamos lá, ó, a gente mede aqui o camarão, tá? Vai sair aqui no primeiro elo. Então, vamos lá, galerinha. Quero gravar pra vocês aí em breve uma pescaria de caiaque nos mangues aí, testando esse material nos robalos, galerinha. Até nos tucunarés também, né? Ó lá, ó. Vamos lá. Encaixamos aqui. Olha como fica legal, rapaziada. Que top, galerinha. Gostei demais. Vou deixar aí pra você o link na descrição, tá? Da loja ao qual eu adquiri esses microjigs, se você tiver interesse. Se eu não me engano, eu paguei algo entre 8 a 10 reais. 10 gigs, rapaziada. 10 gigzinhos desse daqui por esse valor. Show de bola, galerinha. Gostei muito, muito da qualidade. E vamos aí pra nossas pescarias. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Também vou tá deixando aí pra te ajudar a varinha que a gente adquiriu. A varinha ultralight, apesar de já ter vídeo. Vou deixar também a descrição dela, o molinete, o kit completo. Se você quiser adquirir aí para a sua pescaria. Olha nesse shed aqui, ó. Da Puristrike, que é uma marca de shed que eu gosto muito. Como ficou legal também o microjig bem funcional, rapaziada. Então, os próximos vídeos aí falando sobre esse microjig vai ser uma pescaria na prática mostrando pra vocês. Beleza? Espero que você tenha curtido. Deus abençoe. E até o próximo vídeo, família. Tamo junto. Valeu!